E Jael Daout mata para Hamas e informa consequências até que veja o desenvolvimento de reféns. Gaza não receberá eletricidade, água ou combustível até que os reféns israelenses detidos pelo Hamas retornem para casa, disse o ministro de energia de Israel, Israel Kats, nesta quinta-feira. Nenhum interruptor elétrico será ligado, nenhuma hidrante será aberto e nenhum caminhão de combustível entrará até que os israelenses sequestrados retornem para casa humanitário por humanitário e ninguém vai nos pregar a moral. Cara, é bem simples assim. Aí você tem a primeira ministra de Israel que disse aquela frase. Nós teremos paz quando nós amarmos os nossos filhos mais do que odiamos os filhos dos outros. Nesse momento, se Hamas realmente se importa com o seu povo, o que Hamas faria? Liberaria todos os reféns, voltaria água, luz e tudo. Então os Estados Unidos estão junto com Israel, porque foi junto com o Blinken, que o Netanyahu deu essas informações, onde o que? Vocês têm vários reféns, precisa soltar os reféns. Como é que a gente faz? Então a gente precisa fazer esse estádio de sítio. A gente vai sitiar Gaza, não entra nada, não sai nada, saem só pessoas inocentes. E se vocês liberarem os reféns, a gente vai e volta tudo normal. Se vocês não liberarem, vocês não terão isso e isso. Então aí que está a confusão, aí está falando, ah, vamos falar de moralidade, moralidade? Meu amigo, você vai falar de moralidade? Você tem que entender, pelo que eu vi hoje, eu não vi o número hoje, mas mais de mil pessoas foram mortas em Israel. Israel é um país pequeno e aquela redondeza onde a maioria das pessoas morreram foi muito pequena ainda. Então um percentual da população gigantesca. Ou seja, quase todo Israel conhece alguém que foi assassinado. Quase todo. Quer dizer, toda a população de Israel, ela teve, ou teve alguém na sua família, ou um amigo, ou um amigo de um amigo que foi assassinado. E você vai querer colocar na cabeça dessas pessoas que eles têm que cruzar os braços? Não. Essas pessoas, elas querem justiça. E tem pessoas sequestradas. Essas pessoas sequestradas, Israel, junto com os Estados Unidos, planejaram isso. A gente vai cortar água, vamos cortar luz, vamos cortar combustível. Quando soltarem os reféns, a gente libera. Agora, quem é o malvadão? O malvadão é Israel em fazer isso? O malvadão é Hamas em ficar segurando os reféns em custo do sofrimento do seu suposto povo. Olha só o imbecil aqui. A gente tem uma delegação de uma competência para informar esse conceito de organização terrorista no mundo inteiro. E há uma compreensão por parte de todos os países que competem ao conceito de segurança da ONU a definição a respeito disso. E o Brasil, historicamente, sempre respeitou e acompanhou a posição do Conselho de Segurança da ONU. Hoje, por exemplo, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda são organizações consideradas organizações terroristas pelas Nações Unidas. Nós não vamos mudar essa compreensão. Então, o Brasil hoje está à frente do Conselho de Segurança da ONU e nós não podemos alterar, em função de uma situação específica, uma posição histórica que, inclusive, tem sido fundamental para que o Brasil possa ser reconhecido como um país protagonista da possibilidade da construção de acordos para conflitos internacionais. Hoje, nós estamos na frente do Conselho de Segurança da ONU. Condenamos, desde o primeiro momento, todo o ato de violência contra a população civis. O presidente Lula foi muito claro, muito enfático nesse sentido. Então, ele diz com a desculpa do PT, porque o Lula, esse covarde, incompetente, que deveria estar na cadeia, ele diz que não podem chamar a mais de terrorismo porque a organização da ONU, do Mundial, do Universo, disse que não. Ué, mas não estão chamando os bolsonaristas que, supostos bolsonaristas que entraram em Brasília no dia 8 de terroristas? A ONU define eles como terroristas? A ONU diz que um brasileiro que entrou no dia 8, aquele vândalo, que muitos deles nós temos que deixar claro, o que aconteceu ali no dia 8 foi, sim, muitas pessoas cometeram um crime de vandalismo. Eles entraram, quebraram coisas, destruíram coisas, e essas pessoas têm que ser presas, pegar ali dois meses, três meses de cadeia, e pronto, pagar uma multa, fazer um trabalho voluntário, algo assim, acabou. Ué, mas eles estão chamando de terroristas? Então, eles podem ser chamados de terroristas porque são bolsonaristas, supostamente. E já o Hamas não pode? Por quê? Por que? Por que que não pode? Os Estados Unidos chamam de terrorista. E muito interessante que foi descoberto agora, analistas aqui americanos, de inteligência americana, descobriu que nos ataques do Hamas a Israel, esse ataque terrorista, foram descobertas bandeiras do ISIS. Ou seja, por isso que o Netetiniarro disse abertamente que Hamas é ISIS. Eles fazem parte da mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo grupo, é o mesmo terrorismo. É a mesma coisa. Então, o que a gente está vendo é um governo passapano. O que a gente está vendo, e nós precisamos mostrar para todo o povo brasileiro, e por isso eu digo da importância de a gente continuar mostrando que ele está para o outro lado, mostrar para cada brasileiro. Por exemplo, tem várias imagens que eu não assisto, eu não gosto de assistir essas imagens. São imagens fortíssimas, que não vale a pena assistir, isso faz mal. Mas são imagens que vale a pena você enviar para uma pessoa que fez o L, e perguntar para ele se ele acha que isso é ou não é terrorismo. Porque tem um monte de lixo indo para a rua, proteger isso sem saber o que eles estão protegendo. É igual aquele vídeo do satanista lá dizendo que o povo é burro, porque vocês estão protegendo, vocês estão manifestando pró algo que é... Cara, só se você for um psicopata, você pode verdadeiramente dizer que aquilo ali é bom. Então é esse nível. Então a gente tem que continuar mostrando que lado eles estão. Isso é importante. Isso é importante. Vamos ver aqui uma outra coisa. Espera aí. Esse computador aqui, às vezes, vão dar um stilt. Então isso é importante a gente continuar mostrando. É importante a gente mostrar para todo mundo o que está acontecendo, tá? Então essa é a primeira mentira do governo Lula. Primeira mentira. Outra, né? Pelo amor de Deus, essa conversa mole aí. Então eu vi os soldados indo e fazendo o que fizeram contra civis. Isso literalmente, literalmente é o que define um terrorismo. Então se esse governo banana não consegue dizer que isso é terrorismo, é porque ele está do lado deles. Mas é no caso o embaixador de Israel no Brasil dizendo que, questionando e dizendo o que a gente está falando. É impossível que você veja as imagens e você não diga que isso é um grupo terrorista. É impossível. Então ele quer saber por que o Lula não usa a palavra terrorismo com o Hamas. Por quê? Por que o Lula não está fazendo isso? É a pergunta que ele está tendo. E é uma pergunta que tem que ser respondida. E é o que eu estou falando. Como que isso não tem a ver com a política? Se o Lula fica mal na foto, está bom demais. A gente quer mostrar a verdade de quem é o Lula. Nós queremos mostrar a verdade de quem é a esquerda no Brasil. O que é a esquerda brasileira. Isso nós temos a chance, através dessa catástrofe, mostrar a desgraça que é o Partido das Trevas. Nós precisamos fazer isso. Então isso aqui é muito importante que isso seja feito. Outro ponto, outra mentira levantada. Eu quero que vocês entendam isso aqui. E aí cada um de vocês vai ter que tomar a sua própria decisão. Eu vou mostrar o que a matéria nos Estados Unidos diz, o que as matérias no Brasil estão dizendo. Aí cada um de vocês vai decidir o que é verdade e o que é mentira. Olha isso aqui. Não há informações oficiais sobre estupros em Israel, diz o embaixador. O embaixador brasileiro, Frederico Meia, ele diz que não há informações oficiais sobre estupro contra as mulheres cometidas pelo Hamas ou sobre bebês decapitados pelo grupo. Isso o que está dizendo o embaixador do Lula em Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia afirmado ter visto imagens de crianças israelenses decapitadas pelos extremistas. Olha isso. Então vamos ver isso aqui, a matéria brasileira. Então o embaixador do Lula disse que não existe nada disso. Aí as matérias em inglês, elas dizem isso aqui. Matérias em inglês. Vamos lá. Eu botei em português para traduzir para você, mas está vendo isso aqui? A Fox News. Escritório do primeiro ministro israelense divulga fotos gráficas que pretendem mostrar bebês assassinados e queimados pelo Hamas. Olha isso aqui. E Israel divulga imagens de bebês assassinados e queimados pelo Hamas, enquanto fotos verificadas de outros decapitados por terroristas são confirmadas pela mídia local e a equipe de resgate revela que a mulher grávida teve uma criança cortada de seu útero. De acordo com Lula, de acordo com seu ministro, isso é mentira. Não tem nada oficial que diga isso. Mas as mídias internacionais estão dizendo que o próprio escritório do primeiro ministro de Israel confirma o que está sendo feito. Então você tem que chegar à sua conclusão. Quem é que está mentindo? É o governo mentiroso Lula ou a mídia do mundo todo está mentindo? E o Lula passou a falar a verdade de hoje em diante. Aí você decide. Você decide o que está acontecendo. Cada um vai ter sua opinião. Eu só estou mostrando para vocês os dois lados. Entendeu? É mais ou menos isso. Vamos lá, vamos lá. O projeto de... Olha isso aqui interessante que nós falamos ontem. Então, como a gente falou ontem, quem é que ouviu sobre esse caso de que o Biden tinha dado 6 bilhões de dólares para o Irã? Quem ouviu isso aí? Eu. Quem já ouviu isso aí? Bota eu aí. Quem já ouviu isso aí? Bota eu aí. Quem ouviu isso aí? Eu. Você que ouviu essa história do Biden ter liberado 6 bilhões para o Irã numa troca de reféns. Foram 5 reféns americanos, 5 reféns do Irã e mais 6 bilhões para eles. Então, eu expliquei para vocês de vários pontos. Existe o lado político, existe o lado verdadeiro. De um lado, a gente tem que entender. Primeiro, o dinheiro não é dinheiro do povo americano. Não é o meu imposto que foi dado para o Irã. Não foi. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto. Que dinheiro é esse, Fábio? Era um dinheiro do Irã que tinha sido bloqueado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para lutar contra o terrorismo, os Estados Unidos fez aquilo que o Brasil deveria fazer para lutar contra um crime organizado no Brasil, mas não faz. O que você faz para terminar com o terrorismo, terminar com o crime organizado? Você procura onde está o dinheiro. Você encontra o dinheiro, você bloqueia o dinheiro e essas organizações não sobrevivem sem dinheiro. Então, os Estados Unidos localizou os bilhões que tinham na conta de terroristas e etc. e tal e bloqueou geral. Países que estão fazendo coisas questionáveis e bloqueou geral. Então, o que acontece? Esse dinheiro era um deles sendo bloqueado. Por mim, esse dinheiro nunca teria sido entregue. Foi dinheiro entregue na época do Obama e agora dinheiro entregue na época do Biden. Supostamente. Só que houve acusações dizendo, então, eles devem ter usado parte desse dinheiro para fazer o que fizeram em Israel com os missas e etc. e tal. Aí eu expliquei para vocês. O problema aqui é o seguinte. Esse dinheiro que foi liberado para o Qatar, ele não foi tocado. Esses 6 bilhões ainda estão no Qatar. Então, esse dinheiro não foi usado para isso. Não quer dizer que... Por exemplo, estava explicando para as pessoas também. Digamos que eu tenha 10 mil no meu bolso. Eu não quero usar os 10 mil porque está apertado. Mas se chegar outros 10 mil no meu banco, então, eu posso usar esses 10 mil. Então, existe essa possibilidade. Mas, os Estados Unidos, hoje, decidiram fazer isso aqui. Olha isso aqui. Projeto de lei republicano da Câmara, apoiado por mais de 100 legisladores, congelaria novamente os 6 bilhões em fundos iranianos. Ou seja, se esse dinheiro tivesse sido usado para o que aconteceu em Israel, como é que eles conseguiriam congelar essa grana? Então, mais uma vez, eu explico para vocês entenderem o que eu estou explicando para vocês. Então, você pode... Existe muito ponto. Muitos pontos que você pode levantar. Mas, os fatos são fatos. Os republicanos estão bloqueando os 6 bilhões. Então, se os 6 bilhões estão sendo bloqueados, é porque esses 6 bilhões não foram usados ainda para nenhuma coisa. Então, esse aqui é outro ponto que a gente precisa colocar aqui e entender isso aqui. Vamos lá. Reino Unido enviará navios da Marinha e aviões espiões para apoiar Israel. Fábio, o que está acontecendo? Fábio, eu estou meio preocupado. Eu estou com medo que isso venha a se escalar e a gente tenha uma terceira guerra mundial que vai ser uma coisa catastrófica. Ninguém quer isso. Então, o que está acontecendo? Na minha opinião, tá, pessoal? E vendo as análises dos americanos, dos analistas americanos que a gente segue, o que aconteceu? Havia um risco de uma terceira guerra. Como assim um risco, Fábio? Quando Israel foi atacado pelos terroristas, e Israel foi para cima para revidar, automaticamente o Israel se tornou meio que vulnerável. Imagina você brigando no sul do seu país, ou brigando no norte do seu país. Então, você fica vulnerável na outra parte. Entendeu? Porque você levanta 300 mil homens preparados para entrar em Gaza, apontados para Gaza, preparados para o sistema. Então, você pode se tornar vulnerável. E quando os seus inimigos, que ali está o Irã, está a Síria, está a Líbia, tem muitos lugares ali que são inimigos, e eles podem ver a sua, ver que você está sendo vulnerável, eles podem se aproveitar dessa situação. Entendeu? Como está dando mole, ele está de escosta para a gente, ele está atacando ali, ele está distraído com Gaza, agora a gente pode aproveitar e ir para cima. Então, os Estados Unidos, de uma maneira estratégica, o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos mandou nada mais nada menos do que o maior porta-aviões do mundo. Pessoal, não é um porta-avião. Não é um grupo. É o maior porta-avião do mundo. E botou ali, com toda a sua fragata. de F-35, F-18, cara, toda a fragata. Os navios cercados, com todos submarinos, navios de todas as qualidades, aviões. Quer dizer, o que os Estados Unidos enviou para Israel é mais do que todo o poder bélico brasileiro. Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui. E agora, a marinha da Inglaterra mandando mais navios para aquela área. Então, é um sinal claro de que Israel não está vulnerável. É um sinal... Ô, galera, tem vulnerabilidade aqui não, hein? Não está vulnerável. Porque a gente está... Nós estamos protegendo a retaguarda de Israel. Se vocês tentarem meter a mão, o pau vai quebrar. Então, a posição dos Estados Unidos, junto com a Inglaterra agora, naquilo ali, é exatamente a jogada para que não venha escalar uma Terceira Guerra Mundial. Entendeu? A jogada. A jogada é... A única forma de você encadear uma Terceira Guerra Mundial é se países entrarem para cima de Israel. Ah, mas, Fábio, isso aí é um míssil da Síria, sai um míssil do Líbano, sai um míssil dali. Isso aí são grupos terroristas fazendo isso. São grupos terroristas. Não é um país fazendo isso. Não é uma nação se levantando contra Israel. Então, a jogada dos Estados Unidos, a jogada do... do que a gente pode falar do mundo livre, digamos assim, foi exatamente essa. É uma demonstração de força, uma demonstração de poder, para que não possa se escalar uma Terceira Guerra, porque a única forma de escalar uma Terceira Guerra é esses países acharem um espaço para ir para cima de Israel. Tá bom? Então, esse é o que a gente tem que focar e entender agora. Ah, então, Fábio, então quer dizer que 100% não vai ter uma Terceira Guerra. A gente nunca pode dizer 100%, né? Porque quem sou eu? Somente Deus sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. O que nós podemos dizer para você com toda certeza é que que, nesse momento, com as ações dos Estados Unidos e do Reino Unido, fica mais difícil começar uma Terceira Guerra. Eles conseguiram, se houvesse um plano de uma Terceira Guerra, atrapalhar esse plano. Então, probabilidade, só Deus sabe. Mas se a possibilidade era 30%, hoje ela é 1%. 1%. E nós estamos vendo o que está acontecendo para dizer para você se essa possibilidade aumenta ou se ela diminui. Os analistas aqui nos Estados Unidos falam isso e eu falo isso para você. Aumenta e diminui. E a gente vai falando para você. Se as possibilidades estão aumentando, a gente fala para você. Se a possibilidade está diminuindo, a gente fala para você. Com essa jogada dos Estados Unidos e o Reino Unido, essa possibilidade abaixou. Então, essa foi a jogada pela qual os mísseis estavam ali. os navios, a força, uma demonstração de força é exatamente isso. Então está aí, o Reino Unido levando aí também isso aí. Vamos lá. Paz, a gente não vota aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por Ele, é por Deus. Levanta a mão que tem feito Jesus e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. e aqui nunca seriam um comunismo e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu. Santo e obrigado seja o vosso nome, creia em nós o vosso reino, seja feita a nossa comunidade, assim na terra como no céu. O mão nosso que arraia o carozo, perdoai a nossa frente, assim como nós perdoamos a gente e a gente a gente